E essa é a nossa justiça, né? Que manda devolver helicóptero de 7 milhões e mansão a um dos principais chefes do PCC. Enquanto o cara que está vendendo pipoca, vendendo a sua verdura, vendendo o seu picolé na praça, se ele parar lá, se ele ficar parado lá, a polícia vem, toma tudo dele, bate, prende, né? Ele é proibido de vender porque ele não está pagando imposto, né? Não tem CNPJ porque ele está vendendo penca de banana, mandioca, ele não pode. Mas esse camarada aí, que você sabe o nome, que dá vontade de falar, só que não posso falar aqui, né? Ganhou de volta os helicópteros deles de 7 milhões porque ele é o chefe do PCC. Mansões e a justiça mandou devolver. É justiça? É justiça? Com isso aí, o que vocês acham? O que passa na sua cabeça? Qual é o pensamento que passa na sua cabeça? O que a justiça está querendo com esses caras? Porque o que dá a entender é que parece que... Não é? Já ouviu falar daquele negócio aqui, ó? Estou lavando aqui, né? Uma mão lava a outra. O que dá a entender, pelo menos, é isso aí, né? Porque a justiça mandar liberar 7 milhões, helicóptero 7 milhões, lancha e mansão de chefe do PCC. Mas, peraí, ele é o quê? Ele é o quê para declarar que ele ganha tudo isso daí? Algum empresário, alguma coisa forte aí? Fica essa questão no ar, né? Fica estranho. Soa muito estranho esse negócio aí. Mas, muito mesmo. Tchau.